E aí, será que você está preparado para essa surpresa? Talita, eu posso falar para você? Eu detesto surpresa por causa disso. Meu coração não aguenta muito não. Eu estou até com falta de ar, cara. Se é ele mesmo. Olha, dá essa mão aqui. Passa a mão no meu braço, olha como eu estou arrepiado, tá? Nossa, você está tremendo, mano. Nossa, olha como eu arrepiado ainda. Olha só, presta atenção. Na verdade, a sua surpresa está aqui. Cadê? Ela está aqui. Isso? Isso aqui. E olha só o que mais. Ah, não, Thalys, você não fez isso. Você não está fazendo isso comigo. Ah, você vai falar que vermelha não é a sua cor preferida. Não quero ver. Ah, Thalys. É especialmente para você. Eu não falei para você que eu pensei em cada detalhe? Isso é cor do pecado, manida. Que é isso? Você não pode fazer isso comigo, não. Não. Coração velha não aguenta não. Fala se não é bonita. Ai, Thalys, estou bonita demais. Olha, você não sabe o que está passando na minha mente agora. A minha mente está parecendo uma televisão, parecendo um monte de cena. Eu e você. Sabe? Olha só, você está maravilhosa. Thalys, você quer saber? Desde o dia que você chegou, eu sabia que você estava fazendo cháinha comigo. Olá. Ai. Ah, meu Deus. Vamos fazer o seguinte. Por que a gente não brinca? Por que você não vem atrás de mim? Ai, nenê, vai lá que eu vou brincar com você. Vai, vai. Não demora. Ó, vou brincar de novo, esconde, esconde, tá? Para ficar melhor. Vou brincar de novo, mal. É isso. Se você esconder, eu vou te procurar. Vem me achar, então. Mas também é o que eu te achar em chapeuzinho vermelho. Você vai se lascar, porque hoje eu te pego e desgarrar meio... Que machinha desgraçada, cara. Ai, eu não vou deixar passar. Essa vai. Bom dia, senhor Diamond. Bom dia. Deve ser isso que eu vou dar uma limpa. Não, fique à vontade. Você pode ficar à vontade aí também. Que isso? Você está louco? Como assim, moça? Você está passando a mão em mim? Está ficando doido? É que eu ia caindo para frente, aí eu... Caindo o quê? Eu vi muito bem o que você estava fazendo. Não. Passando a mão em mim. Você está doido? Eu ia caindo para frente. Não te dei liberdade para isso. Tudo bem, me desculpa, mas essa não foi a minha intenção. Que desculpa o quê? Olha aí. Eu fui para frente, eu quase caí no chão. O senhor quase levantou, o senhor anda. Eu sou um cadeirante. Cadeirante, cadeirante, uma roupa. Eu sou inválido. Inválido? Você está se aproveitando do seu irmão, fingindo que você não anda? Nossa. Toma vergonha nessa sua cara, você passando a mão em mim. Essa discussão aí, o que é? Chega aí, irmão. Opa, o que é? O que está acontecendo aqui? Mano, essa mulher aqui, criando coisa na cabeça dela. Eu quase levei, caí para frente, mano. Mentira, ele levantou, ele estava andando, ele está enganando o senhor. Ele só quer usar o riso do senhor. Aí caiu minha perna aí, até agora não consegui levantar. Ela escapa da cadeira. É mentira, não faz isso não, senhor Nelson. Ele está se aproveitando de você. Ele só quer usar o seu dinheiro. Mano, essa mulher quer enganar dinheiro de nós. Ela quer enganar dinheiro de nós, sabe? Tem algum problema, alguma dificilência. É limitado em algumas coisas, entendeu? Não, ele está mentindo. E é por isso que eu pago alguém para poder estar organizando a casa, as coisas. Porque até banho nele, essas coisas, a higiene pessoal dele, ele que faz. Eu procuro ajudar ele. O senhor está perdendo o seu tempo com isso. Ele está assistindo. Não, não está, não está. Ele anda, ele anda. Ele colocou o pé no chão. O Natalio é assim, ó. Ele está passando a mão em mim. Resolve, mano. Manda embora, resolve. Eu não quero mais ela aqui dentro de casa. Manda embora o quê? Eu preciso do meu emprego. É uma situação constrangidora isso aqui, entendeu? Principalmente para o meu irmão. Está certo? Então, para não haver mais desavença, mais desacerto entre a gente. Não. Vamos ver o seguinte. Tira o dental, me entrega. Amanhã você passa aqui. A gente vai acertar o que você diria que você trabalhou. Não, isso é muito injusto, senhor Nelson. Não, não é uma questão de justo ou não. Mano, eu ia caindo na cadeia. Na verdade, ela me socorrer, ela começou a me xingar. Porque assim, mano, quando eu fui para frente, eu escorei nela, sabe? Porque senão eu erradicava no chão. Eu não tinha pensado de outra maneira, cara. Será que não é isso? Você não é um coração mal bom? Olha, Natalio, eu conheço as limitações do meu irmão. Mas quem tem injusto? Ele está passando a mão em mim mesmo. Eu conheço as limitações do meu irmão. Você me conhece, mano? Entendeu? Você me conhece? Mais de dois anos aqui na cadeia. Natalio, olha. Faz o seguinte. Amanhã, apenas desce, passa por aqui que já está tudo acertadinho para eu poder resolver com você, tá? Eu te agradeço. Eu não vou falar nada. Eu só vou embora de quatro anos. Meu irmão, pelo amor de Deus, não fica assim, não, não me sente bem. Olha, eu não sei aqui, ó. Não, eu imagino, é uma coisa chata, né? Eu nunca tive, nunca passei por isso. Como você explicou, você professou, você foi segurar nela. Eu passei, causou constantemente, mano. Não, não fica assim, não, meu irmão. Assim, eu tenho até medo, sei lá. Eu até queria que você falasse como psicólogo, porque abalou, obviamente. Porque ninguém nunca fez isso comigo. Eu vou arrumar uma outra pessoa que veio a... Abalou minha mente, mano. Sim, eu vou falar na verdade. E aí, antes de tudo isso aí, ter uma conversa bem explícita para que esse tipo de situação, meu irmão, não venha acontecer e constranger. Ó, arruma uma pessoa que se colhe no dedo agora, não traz, vê quem que você vai trazer para casa. Não, meu irmão, fica tranquilo. Porque você traz esse tipo de pessoas que você encontra aí, indicado por alguém e tá. Eu não sinto ela, né? Eu sei disso. Você vê elas, acaba daqui, eu não sinto ela. Arruma uma pessoa, mano, que, assim, procura indicação para não acontecer isso. Não, fica tranquilo. Mano, eu não quero almoçar. Eu não quero almoçar. Não quero. Tá, mas calma. Não quero combinar. Não quero fazer alguma coisinha, né? Não quero combinar. Uma vitamina, alguma coisa para você. Não quero combinar. Fica tranquilo, meu irmão. Não, fica assim não, meu irmão. Tá? Eu vou arrumar outra pessoa que venha resolver nossos problemas diários de casa e aí já conversa a respeito desse tipo de situação para não acontecer mais. Tá ok? As pessoas abusam da gente. Fica assim não, meu irmão. Tá bom? Tá bom. Eu vou lá. Eu vou lá porque eu tenho uns negócios para me resolver. Amanhã também já tem que resolver esse negócio da Natália aí. Tá bom. Um abraço. Já até a pouco eu tô por aí. Ah, é para baixo da época. Que biscate, velho. Sendo que eu nem... Cara, isso eu peguei na costa dela. Imagina se eu tivesse passado a mão na bunda dela. Aqui, ó. Será que eu tivesse passado... Ó, eu tinha que fazer assim, ó. A bunda dela, aquela bunda dela. Parece um tambor. Ah, vai. Toma banho nos olhos. Só que me faltava. Tinha que sair fora mesmo. Já que não presta para outra coisa, tem que sair fora. Só para limpar a casa, tem um monte. Nossa, amiga. Eu não sei o que eu vou fazer agora. Desempregada. Oxa, amiga. Como assim, desempregada? Até ontem você estava trabalhando? Até ontem eu estava, né? Mas eu fui despedida. Você não sabe o que aconteceu. Ué, como assim? Despedida? Nossa, trabalho... Onde eu trabalho, tem um velho lá, né? O senhor já. De até uma idade boa já, avançada. Passou a mão em mim. Eu estava arrumando uns trens lá no sofá lá. Passou a mão na minha bunda, você acredita? Mentira. Amiga, que velho safado. Safado, sem vergonha, pilantra. Ainda por cima, o irmão dele chegou. Ele disfarçou. Sentou na cadeira lá, como se nada tivesse acontecido. E ainda fez o... Não, porém. O irmão dele mandou embora. Mas você está falando daquele senhor cadeirante? Aquele mesmo, aquele velho safado, pilantra, aquele velho mesmo. Nossa, mas você está falando que ele andou? Ele andou, ele levantou, ele passou a mão em mim. Estou falando, amiga, não é mentira, não. E agora eu estou... Ele veio safado, hein? Agora eu fico sem serviço. E ele usa a cadeira de roda só para passar a mão... Para enganar o irmão dele e viver nas funções do irmão dele. Agora, como que eu vou fazer sem serviço? Se eu arrumar um serviço na mesma área que eu trabalho, der referência de lá, como que eu vou fazer? Não, amiga. E aí, você fez alguma coisa? Não fiz nada, tive que sair com a mão na frente e outra atrás. Não, amiga. Você tem que fazer alguma coisa. Ainda por cima saí sem direito a nada, porque eu fui despedida por justa causa, você acredita? Nossa, ó. Você é mandada embora e agora você está desempregada, tudo por conta daquele velho safado? Por conta daquele velho sem vergonha, pilantra e safado. Ah, não, amiga. Não é assim que se resolve as coisas, não. Eu falo da tia porque ele é safado e pilantra mesmo. Não, amiga. Não fica assim, não, amiga. Eu sei que está sendo difícil para você, mas a gente vai resolver isso. Na verdade, eu vou resolver, tá? Como assim, amiga? Porque isso não vai ficar impune. Ah, já pensou ele fazer isso daí com a minha amiga? Mas o que você pensou em fazer? Esse velho safado tem que ser desmascarado. É isso que ele tem que ser. Ele tem que ser mesmo, que ele é pilantra e sem vergonha. E é isso que eu vou fazer com ele, tá bom? Mas você vai fazer o quê? Não. Será que ele contratou outra pessoa já? Olha, eu acho que não, hein? Será? Eu acho que não. Eu acho que não, porque eu até passei lá na frente esse dia, eu estava com uma plaquinha lá. Ah, quer saber? Se ele não tirou, né? Não. Eu já sei o que eu vou fazer, amiga. Eu vou lá e vou perguntar se ele está contratando. E eu vou começar a trabalhar lá e vou desmascarar esse velho. Você vai fazer isso por mim? Não. Como que ele faz uma coisa dessa com a minha amiga? Você vai fazer isso por mim mesmo? Vou, mas é claro. Tira, amiga. Muito obrigada. Não, deixa eu te contar. E esses dias eu passei lá na frente, ele estava na frente da casa dele. E eu passei lá, ele me olhando todo estranho, me dando tchauzinho. E eu nunca vi aquele velho. Aquele velho é safado. Ah, Lilu, amiga, quantas mulheres ele já não fez isso? Já não passou a mão? Já não. Pelo que eu sei, já muitas passaram por ali. Amiga, comigo é diferente, a gente vai resolver essa história. Vamos lá. Vamos lá, então. E eu vou passar agora lá na frente. Vamos lá. É, agora vai dar certo. Tomara que a gente encontre uma pessoa boa para não dar esse tipo de problema que deu. Opa! Oi! Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo. E você, como é que está? Ah, eu estou ótima. Eu estava passando aqui, por coincidência, eu vi você colocando aí, né? Contrata-se empregada doméstica? Sim, estamos contratando. Nossa, eu acho que é Deus, hein? Que enviou eu aqui para passar agora. Porque eu estou desempregada. Sim. E eu já trabalhei como cuidadora, empregada doméstica. E eu gostaria muito de uma oportunidade. Você já tem experiência nessa área? Já. Sim. Eu tenho um irmão. Inclusive, se você precisar de indicações, eu tenho contatos que podem contar a minha experiência como cuidadora. Uma caça pequena. Né? Essa doméstica eu já tenho. Meu irmão, eu tenho um irmão que tem problema de deficiência, mas nada assim que você venha fazer para ele. Porque ele, as limitações dele, ele toma banho, ele que faz, ele que faz, aquela coisa toda. Eu preciso mesmo de alguém que organize a casa, organize as coisas, entendeu? Ah, tá. É organizar a casa e cuidar um pouquinho dele. Mas olha que bênção, cara. Eu ia colocar a placa aqui e você chegou. Parece que você foi enviada, né? Nossa, eu preciso muito dessa oportunidade. Seu nome é? Talita, e o seu? Nelson. Nelson, muito prazer, Nelson. Gente, vamos entrar, vamos conversar isso aí. De repente, eu acredito que vai dar certo de você trabalhar com isso. Se você quiser, eu já começo amanhã. Amanhã. E aí, eu vou deixar o nosso nome. O amor, Thalita? Diz ença. Fica à vontade, você está em casa. Olá, bom dia. Irmão, que simpatismo. Olha a surpresa que apareceu. Onde você achou essa curiosidade? Tudo bem, Daimon? Tudo bem? Eu estava colocando o cartaz Ela chegou, bom dia, como é que está o senhor? Estou precisando, aquela coisa toda Parece uma coisa de Deus A nossa necessidade, na verdade A gente pensa que não Mas Deus sempre está olhando, observando Aí ela Já tem experiência Falei das suas limitações Só que ele não anda Ele precisa de uma pessoa Para pegar uma suave Um café Um pão, você entende? No mais é só um serviço do mestre Higiene pessoal dele não precisa fazer Exatamente Uma coisa ou outra que ele necessitar É esporadicamente Porque o problema do meu irmão é muito sério Ele só não tem nada nessa perna Ele não tem, sabe? Ele não se dormeça Ele se dormeça, né mano? Ele se dormeça na perna Ele não anda Não, está tranquilo Porque eu estou aqui para Banho, essas coisas Só morreu e o outro meu irmão Que damos dinheiro Ele tem esse tipo de problema Mas se você quiser me dar Eu estou brincando Brincadeira É muito verdadeiro É só para descontrair Você entendeu, né Thalita? Sim, compreendo É só para descontrair Porque a gente não queria mudar pesado Eu vi esse negócio de patrão e funcionário É muito sério, né? É muito sério É só para descontrair, Thalita Não, mas fica tranquilo O Sr. Diamond, né? É, é, Thalita É o seguinte Está tranquilo que eu estou aqui Você é uma amiga sua Vou te ajudar no que você precisar Marcaça também Estou aqui para atender as suas necessidades Tá bom? Eu fico muito grato Salve o Deus, viu? Você está falando dessa maneira É o que nós estamos necessitando no momento É, e outra coisa Ele está precisando de uma pessoa que cuida dele E eu estou precisando de uma vaga, né? Sim Então, está isso aí Fechou A fome tem a vontade de comer Uma moça bonita Mano, dessa vez você acertou Obrigada Ele trouxe um amor aí Parecendo um tanque de guerra Sim Vem aqui Não fala isso, Thalita Vem encher meu saco Não esquece de cabeça não Sabe? Não, é verdade, mano A mulher Eu gostei dele A mulher parece Sabe? Você já viu o que ele Já ouvi falar do cavalinho? Nunca, né? É aquele fumo cavalinho É um fumo Graças a Deus que o mano dispensou Que essa mulher ia dar zica para nós aqui Não deu certo Andou inventando as conversas Menina Não, mas fica tranquilo A gente vai se dar super bem A gente vai ser amigo Passou Isso aí não vem ao caso Então tá bom Eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou mostrar o cômodo da casa para ela Para você ambientar na casa Porque amanhã Eu já começo Graças a Deus Ela já começa E as coisas já ficam melhores Tá bom, irmão? Fica aí Com licença Quer um suco, alguma coisa? Não, mano Não quer nada Então tá bom Vai lá precisar Vou botar assim Claro que é eu Vou botar Cara Que baixinha Que baixinha, velho Ah, essa aí eu vou pegar Do jeito que eu gosto Parecendo um colatinho De ver o Kiko Mas filezinha Eu pego essa aí Pego Não vai escapar Essa baixinha não Eu já vi também que Ela ficou me olhando Do jeito Só tapa Tapa na cara Vem aqui Pugitinho, né, né Tá bom, irmão? Tá, um abraço Tchau, obrigada Sr. Nelson Tchau, tchau Sr. Diamond, né? Opa, opa Então, Sr. Diamond Tava fazendo ali Combinado com o seu irmão Então, amanhã A partir das oito Eu tô aqui Pra te ajudar Tá bom? Sim Olha, eu espero Que a gente seja Bons amigos Tá bom? No que você precisar Voltar aqui Pra atender As suas necessidades Tá bom? Viu, Kelita É assim Eu gosto de brincar Sabe, essas moagens Que eu fiz aqui Com o meu irmão É uma coisa minha A família sabe É pessoal Eu sou muito divertido Debochado Então, às vezes Se a pessoa não Compreender Pensa que eu tô Dando em cima Mas nada a ver Por exemplo Você Tá chegando É uma forma Que eu tenho De recepcionar Pra me mostrar Que eu tô contendo Que você já chegar Me dá essa mão Aqui, ó Seja bem-vindo Obrigada Você é muito cavaleiro, né? Ah, loucou demais Não, eu percebi Que é seu jeito Você pode me levar Lá fora? Já que você tá saindo Eu já tô indo embora Você quer que eu te deixe ali? Deixa ali na varanda Só que eu quero tomar um ar, Thalita Claro Ai, tô toda arrepiado Acho que é porque Você chegou hoje, né? É, a gente tá se conhecendo Não, Thalita Eu sei o que a gente conversar Não, é claro A gente vai ser bons amigos Amiga, me fala Como que tá sendo A casa daquele velho Então, amiga Logo depois Que eu falei com você Aquele dia Eu fui lá Passei na frente Da casa dele, né? E o irmão dele Tava colocando o cartaz lá Ah, falei pra você Contrata-se Empregada Doméstica Que ia estar lá Aí eu dei, né? Uma desperta Falei, não Ele nem quis ver Meu currículo, né? Eu falei, não Eu tenho Experiência como Cuidadora Empregada Doméstica Ele só faz por isso mesmo Só por o bom que eu falo Não tinha Ele me amou Você não vai acreditar Ele me amou Já me levou pra apresentar Pro irmão dele Que é esse velho safado, né? Esse é o velho safado Amiga, você não vai acreditar Ele fez umas brincadinhas Sem graça Ai, que você é linda Amiga, você acredita Que ele teve capacidade De falar de você? Sério? O que ele falou de mim? Falou que você era feia Que não sei o que Não, eu não vou nem te contar Pra não te chatear Né? Porque a gente nem espera De um cara safado daquele, né? E aí beijo a minha mão Nossa senhora Ai, credo Credo Ai, eu tenho nojo Só de você tocar O nome desse velho Eu já tenho um nojo Um ranço, sabe? Ai, eu imagino, amiga O que ele fez com você, né? Mas e aí? Ele não passou a mão em você, não? Não Porque assim A primeira vez que a gente viu Foi mais pra se conhecer, né? Ai, hoje eu vou lá Vou ficar lá, né? Não vai ter medo, amiga De você estar trabalhando Naquele lugar Porque assim Às vezes eu tenho medo De acontecer o pior, sabe? Mas amiga Fica tranquila, tá? Que ele tá achando Que ele é esperto Mas no final Ele vai ver o dele, tá? Eu só tô esperando O momento certo Pra desmascarar ele Porque ele vai ter o dele Porque isso não se faz Ainda mais Com uma pessoa Como você, amiga Trabalhadora Honesta E ele fazer essa barbaridade Passar a mão em você E querer dar uma de inválido Sendo que ele não é Ah, me poupe, né, amiga? Ele é um velho mentiroso mesmo Nossa, mas ele merece A solução que ele tem que Eu tô assim Se fazendo, né? Se fazendo de boazinha De amiga dele Mas ele vai ver o dele Olha, amiga, mas por favor Toma cuidado, tá? Não quero que nada de ruim Aconteça com você Dentro daquela casa Por causa daquele velho Tá bom, amiga Fica tranquila Eu vou indo lá, tá? Que agora eu tenho que entrar Tchau Cara Oito e meia Até agora Aquela baixinha não veio, cara Será que aconteceu alguma coisa? E ela não pode faltar hoje Aquela mulher é demais, cara Toda vez que eu vejo Aquela baixinha Eu fico arretado, velho Que baixinha filé do caramba, velho Meu Deus do céu Ai, foi a melhor mulher Que meu irmão trouxe aqui Pra cuidar de mim Cara Ai, não vejo a hora dela chegar Vejo a hora Epa Quem é? Pode abrir a porta aí Porque eu não levanto a cadeira Pode abrir a porta Quem é? Licença Opa Thalita Tudo bom, Sr. Daimo? Eu sou eu Bom dia Meu anjinho Bom dia Ai, que cheiroso Obrigado Olha, Sr. Daimo Você me desculpa pelo atraso É que aconteceu uns imprevistos E eu acabei me acasando Mas eu prometo que isso não vai mais acontecer Tá bom? Sim, Thalita Você me perdoa Não, Thalita O negócio é o seguinte O importante é que você veio Eu não tô preocupado com o horário que você chegou Eu tava preocupado em você não vir trabalhar hoje Aí eu pensei Porque meu irmão falou assim Ó, Thalita já tá chegando, mano Fica de boa aí Que agora ela tá aí Sim Aí eu pensei Putz, já pensou você, Thalita, não vir hoje, cara? Que coisa é de mim? Pra alguém me dar água Pegar um suco Me dar meus remédios, entendeu? Não, eu vim assim É que eu acabei me atrasando Inclusive, nem o avental eu trouxe Você vai me perdoar aqui Eu vou te falar uma coisa Sim Você é linda, cara Ai, obrigada Você tem um olhar hipnotizador Você hipnotiza, gente Com o seu olhar, cara Ai, obrigada E você é tão carinhoso Tão gentil como sempre, né? Ó, e você não vai me levar a mal, né? Só um elogio Só um elogio, hein? Agora você vai falar Ah, o seu darme tá dando Isso me de mim Ó, eu respeito, né? E não tem nada a ver Imagina, Thalita Só que você tem certeza Que eu te respeito É só um elogio Claro Mais uma vez, sua mãozinha Ai, obrigada Ai, tão bonitinha Jornal, como eu cheguei atrasado Sim Eu vou fazer o seguinte Já vou começar aqui pela sala Dá uma arrumada, tá? Ah, tá Se você apesar é só me chamar Vou começar a espanar aqui o sofá, né? Ah, tá, tá Porque o seu irmão falou que além de Eu atender suas necessidades Eu tenho que dar uma geralzinha É, porque eu não saio daqui, né? O tempo todo na cadeia de roda Ah, cegura Mas eu vou até A almofada não tá no chão, né? Oh, meu Deus Pode ir pra lá, Thalita Fica à vontade Pô, meu Deus A almofada no chão também, né? Ei! Oh! O que é isso? Thalita Para aí Não precisa gritar, né? Calma aí, cara Você anda Não, eu só fiquei de pé Só Mas você não é cadeirante? Você não é um inválido? Thalita Você tá falando bobeira Eu vou dobrar o seu salário, cara Por que dobrar o meu salário? Que morre entre nós Você é bom que paga o meu salário, rapaz Morre entre nós, cara Você vai ganhar três vezes mais aqui Eu vou te amassar mais um Não Você me respeita, tá? Fica em nós Não conta com o meu irmão Você me respeita É que eu te achei linda, Thalita Linda Isso daí você já tá passando dos limites, tá bom? Não, você me desculpa Eu não aguentei Você é demais, cara Não Pode parar com essa palhaçada Sabe como você ganha? Meu Deus Vem cá Me solta Me solta Me solta Você não chega perto de mim Vai pra cozinha Vai pra cozinha Vai pra cozinha Eu vou contar tudo pro seu irmão Tá, não conta não Vai pra cozinha Vai pra cozinha Você é mentiroso Vem safado Vai, meu Deus Puta merda, velho Que que meu irmão tem que chegar agora, cara? Eu ia pegar ela Ia pegar Ela fez tiainha Charmezinha aí Mas com certeza ia rodar, velho Tá na cara É mais Dessas aí que é da onde é difícil É Eu não acredito numa coisa dessa Como que esse velho teve cara de pau De mentir todo esse tempo Fingir que é cadeirante Ser uma pessoa inválida Sem falar que ele passou a mão em mim Que falta de respeito, hein? Mas ele vai ter o que é dele Não, eu vou Não, isso não vai ficar assim Onde já se viu Ficar passando a mão em todas as mulheres Que vêm aqui na casa? Ah, não Eu não acredito que ele fez isso comigo, cara Ainda falar que vai me pagar mais Pra mim ficar com ele Olha só Onde que chegou esse velho Nossa senhora Meu Deus Como que tem a cara aqui Com o pau, meu Deus Bom dia, Thalita Thalita, eu vou dar uma saída Pra me resolver algumas questões E eu passei aqui pela cozinha Pra perguntar como é que você tá Se você tá gostando do serviço O que tá acontecendo? Tá na reputação que você é nervosa O que que foi? Olha, senhor Nelson Acabou de acontecer uma situação É desagradável Fala, por favor Não, se eu te contar Você não vai nem acreditar em mim, senhor Nelson O que que tá acontecendo? Olha Nossa, eu já vou te falar Que eu não aceito uma atitude dessa Você tá tremo, Thalita Eu acabei de chegar E fui pegar a almofada do chão Perto do seu irmão Sim O seu irmão Quando eu baixei pra pegar a almofada O seu irmão passou a morrer em mim, senhor Nelson Ah, Thalita Pelo amor de Deus Eu não ouvi essa história aqui dentro de casa Senhor Nelson Eu não ia brincar com uma coisa dessa Porque isso é uma falta de respeito Isso também é assédio Entendeu? O senhor sabe disso Aonde que eu ia inventar uma coisa dessa? Thalita Isso é uma barbaridade, né? Eu não sei de onde você sabe Onde você viu uma coisa dessa, senhor Nelson? E outra coisa Não é só isso, não Ele tá mentindo pra você também Porque ele não é cadeirante coisa nenhuma, tá bom? Não, Thalita Porque quando ele passou a morrer em mim Ele levantou, tá? Ele levantou pra me agarrar Por isso que eu tô te falando Que é uma falta de respeito De consideração Não, eu compreendo Deixa eu te falar uma coisa Houve uma situação aqui dentro de casa Com a anterior que trabalhava aqui Que ela me falou a mesma coisa E eu vou falar a real pra você Thalita, eu cresci vendo meu irmão nessa cadeira Eu sou muito grato a ele Por tudo que ele fez por mim Por isso que eu procuro retribuo a ele O que eu posso fazer por ele Do bom, do melhor Um conforto melhor, entende? Porque você viu O dia que você retratar Aqui é totalmente paralisado Não tem como ele levantar Eu ouvi o que eu falei Eu ouvi, meu anjo Ele passou a morrer em mim Ele veio me agarrar Ele tá mentindo pra você na sua cara Mas se você não tiver compreendo, Thalita E você não percebeu Esses anos todos Sim, tá, eu compreendo Eu não vou admitir uma coisa dessa Thalita, sempre Eu vou desmascarar ele Eu vou provar pra você Que ele tá mentindo todo esse tempo pra você E outra coisa Se eu provar pra você Que eu tô certa Você não me manda embora Entendeu? Eu vou provar pra você Agora se eu não conseguir provar Se eu não conseguir provar Você pode mandar embora Pro meio da rua O senhor que decide, tá? Porque eu tenho que provar Eu quero saber como é que o senhor vai conseguir fazer isso Thalita O senhor pega uma folga O senhor fica aqui no colo da casa escondido Isso pra mim não tem problema Entendeu? Sim Fica aí escondido no colo da casa Porque eu vou te provar Vai falar só eu e ele E ele vai tentar alguma coisa Você tem como provar? Tenho Sabe do que você tá fazendo? Você tentou uma vez Ele vai tentar mais uma Eu não quero ter esse tipo de problema Que tem de casa Vamos fazer o seguinte O senhor já tá com problema na sua casa Então tá Então nós vamos fazer o seguinte Thalita Você faz o que você tem que fazer Só me avisa Presta bem atenção O que você tá fazendo, hein? Tá bom, senhor Nelson Pode ficar E ó Esse combinado é entre eu e você Você não fala nada pra ele, tá? Não, ele não precisa saber de nada Você tá falando que vai provar Eu quero ver Porque essa situação já tá se arrastando A tempo, sabe? E tá desagradável esse negócio Tá bom Eu vou aguardar Você me avisa, tá? Eu vou dar uma saída Meu Deus Nossa, que velho safado Mas ele vai ter o dele Ele vai ter o dele Então, senhor Diamond Vou colocar aqui você aqui fora Pra tomar um arzinho, né? Hoje tá bem abafado Ah, Thalita Tá abafado, né? Aqui você vai se sentir bem melhor, né? É, porque aqui Pega mais vento Pega vento Porque lá dentro de casa Não corre muita circulação Igual aqui fora É, verdade Então, Thalita Senhor Diamond Aproveitando a oportunidade Eu queria conversar com você Em relação ao que tinha acontecido Entendi Aquela situação, sabe? Sim, aham Então, eu queria, na verdade Te pedir desculpa, né? Como você mesmo falou É você que paga o meu salário Você tá certo, né? Não, Thalita E outra Eu preciso tanto desse trabalho, né? Eu tô precisando muito desse trabalho Então, eu entendo como eu perder Logo agora esse trabalho, né? Aham Então, assim Eu queria pedir desculpa Não, eu te falo assim, ó Eu fiquei muito chateado Porque aconteceu, né? Foi um momento de parqueza E eu peço desculpa Tá certo Você é bonitinha Você é muito ligatinha Mas, assim Claro, isso não cabe a mim Só porque eu te acho bonito Fazer o que eu fiz É um papelão ridículo Eu sou muito sistemático Respeitador Eu não gosto desse tipo de coisa Até agora eu não acredito Por que que aconteceu isso? Né? Você entende, né? Não, claro É coisa da natureza, Thalita Deus, eu não sei o que é O homem é assim Tem essa natureza, sabe? É verdade Então, você me perdoa Nunca mais vai acontecer Não, imagina Você lembra que eu fiz a promessa Que eu melhorar o seu salário? Sim Eu vou melhorar Você merece, cara Você merece Não, mas, olha Eu queria te pedir desculpa mesmo Tá bom? Porque eu tô aqui Pra atender suas necessidades Não, eu que peço desculpa Que isso? Sim, aham Mas, vamos fazer o seguinte É, pra me redimir, né? Sobre o que aconteceu Eu preparei uma surpresa pra você Surpresa? Claro Ué, que surpresa também Uma surpresa pra você Ai, meu Deus do céu Eu achei Eu pensei em cada detalhe É pra você Pega Nossa Acelerou Ai, então Ó, mas não fica assim não Porque você nem viu a surpresa Você já tá assim Então, é isso que eu tô falando Mas, assim Cara, ó Veja lá A surpresa você vai me fazer Que meu coração é fraco E outra coisa Você pode ficar tranquilo, tá? Porque isso que aconteceu Só vai ficar entre eu e você Certo? Ninguém mais, é só Ai, que surpresa que é essa Que vai ficar entre nós Não Eita Fica tranquilo, tá bom? Ó, fica aqui Que eu vou lá Pegar surpresa pra você Depois As mulheres falam Que os homens é iludidos Os homens não é iludidos O homem sabe o que fala Ó, de você vai Ó, fica tranquilo Tá bom? Que eu vou lá e já volto Tá bom? Vai lá Fica aí Eu tenho certeza Que você vai amar a surpresa E outra Seu coração tem que aguentar Tá bom? Fica aí Que eu vou fechar aqui Vai lá, cabritinha Que eu tenho um presente Pra você também Ai, meu Deus Ai, mas ele tá muito enganado, né? Ele acha que vai ser uma surpresa Mas, na verdade Vai ser outra coisa Eu vou desmascarar ele E essa calcinha aqui Vai resolver todos os meus problemas De hoje De hoje ele não vai passar Porque o que é dele Tá guardado O que é que é surpresa? Voltei Ah, danadinha E aí, será que você tá preparado pra essa surpresa? Talita Talita Eu posso falar pra você? Eu detesto a surpresa por causa disso Meu coração não aguenta muito não Eu tô até com falta de errar, cara É É sério mesmo Olha, dá a sua mão aqui Passa a mão no meu braço Olha como eu tô arrepiado, tá? Nossa, você tá tremendo Nossa, que muito quente Nossa, olha que eu arrepiei Ai, meu Deus do céu Olha só, presta atenção Na verdade, a sua surpresa Ela tá aqui, ó Cadê? Ela tá aqui Isso? Isso daqui E olha só o que mais, ó Ah, não, Thalita Você não fez isso Você não tá fazendo isso comigo Ah, você vai falar que vermelha não é a sua cor preferida Não, não quero ver Ah, Thalita É especialmente pra você Ai, meu Deus, Thalita Eu falei pra você que eu pensei em cada detalhe Isso é cor do pecado, moeda Que isso? Você não pode fazer isso comigo, não Não Coração velha Não aguenta não Ai, minha, tá bonita demais Ó, você não sabe o que que tá passando na minha mente agora A minha mente, assim, ó Tá Parecendo na televisão Parecendo um monte de cena Eu e você Sabe? Olha só Eu jamais mais marido Thalita Você quer saber? Eu tenho certeza que essa pessoa pode ser feliz Desde o dia que você chegou Eu sabia que você tava fazendo tiainha comigo Olá Ah Ai Ah, meu Deus Vamos fazer o seguinte Por que a gente não brinca? Por que você não vem atrás de mim? Ai, nenê Vai lá Que eu vou brincar com você Vai, vai Não demore Vou brincar Desconde, esconde Hoje tá pra ficar melhor Bom, vou brincar de novo mal Ei, se você esconde eu vou te procurar Vem me achar então Mas também é o que eu te achar em chapeuzinho vermelho Você vai se lascar Porque hoje eu te pego desgraçado Que paixinha desgraçada, cara Ai, eu não vou deixar passar Essa vai Agora ela se ferrou Agora ela se ferrou É hoje que a sua casa cai Seu velho safado Ai, que danada, cara Cara, meu santo é forte Eu sabia desde o começo Que essa paixinha Ela tava com gracinha pro meu lado Dando uma atitura Mas essas mulheres perdem, cara Elas querem que a gente fique se humilhando o pé Ela é daquelas tipo masoquista Cadê? Cadê? Cadê você? Caramba Cadê? Cadê você, minha princesa? Cadê você, danadinha? Essa paixinha é terrível Ai, 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 ai Ai, meu Deus Cadê ela, gente? Cadê? Ela tá debaixo Não tá debaixo da mesa Cadê você, gracinha? Senhor Danão Cadê você? Cadê do banheiro? Desenganamenta Essa paixinha Ou você sai e vai arrumar essa porta, paixinha Sai daí Anda, cachorra Vou só dar um puxão no cabelo dela Aqui, viu? Ué, tá aberto? Ué, ué Cadê ela, porra? Oxente, onde que ela tá? Mas eu tinha visto ela aqui Caramba Essa porta não tá Tá fechada Ô, paixinha Onde você tá? Onde você tá gritando? Cara, ela é cheia de Ela é cheia de surpresa mesmo, hein? Cheia de aventura Mas também, na hora que eu grudava aquele cabelão dela Eita, a cavolgada vai ser grande Bichinha, hoje ela vai Senhor Nelson Oi, foi Oi, cabelo Fala Chegou o momento que eu vou mostrar pra você Quem seu irmão realmente é, tá bom? De novo Que ele não é nada disso Que ele tá te enganando por muito tempo Vem, eu vou te mostrar Ó, eu vou até falar, ó Batatinha quando nasce Esparrama pelo chão Abaixinha quando esconde É porque tá cheio de tesão Cadê você? Cadê você? Ah? É isso, a casa caiu, seu velho safado Aí, seu Nelson O que é isso aí? Ô mano Não, o que que é isso aqui? Não, mano O que que é isso aqui, cara? Você tá me tirando pra altar Em quanto tempo? Não, mano Não O que que você merece, cara? Não, eu tava sendo brincadeira Eu consegui levantar Não, não tem essa não, cara Você acha que o que você tá fazendo comigo é brincadeira? Não, mano Não, mano Tô decisando, cara Tô dedicando a você Mano, vamos conversar Você merece uns murros na cara, rapaz Vamos conversar Que eu tenho um pico de respeito Essa aí é mais uma, mano Mais uma Mais uma Mais uma, que é você O porcaria, que é você Poxa, Thalito Cara, você é o que O que que você está me fazendo Que eu O que que você está fazendo em pé Mano, eu saí ali Me dava estrada na perna Aí, quando estralou a perna Eu fiz força Fiquei de pé Como você pode ser tão pretino desse jeito, camarada? Ó, mano, quando eu tô andando, ó Pega a Thalito Que a vergonha na sua cara, rapaz Você acha que eu Colocando as pessoas em má situação Pra que isso? Você acha que eu Ia me envolver com uma pessoa como você Que é um velho safado Um velho nojento Com olha pra mim Eu sou uma pessoa maravilhosa Que cadeira, rapaz Eu vou cair, mano Deixa eu voltar aqui, mano Senão eu caio Você tem que tomar vergonha na sua cara Eu vi aquela calcinha no chão Eu acho que ela deixou cair Aí, estralou a minha perna Eu falei, vou lá entregar pra moça Agora você acredita, senhor Nelson No safado do seu irmão Que você vem aqui? Pega a verdade de volta Passando a mão em todas as empregadas Que trabalham aqui Agora que você acredita em mim Chega de teatro Acabou Acabou, Daymond Acabou essa máscara sua Chega Seja mais homem Assuma o seu erro Seja digno Mano, me desculpa Desculpa Me perdoa mesmo Mas uma coisa eu te falo Você vai arrancar as suas coisas De dentro de casa E vai se desarrumar Porque eu não sou seu palhaço Durante esses anos Todo mundo me dedicando a você Olha aqui A situação que você fez com a moça Estou te tratando tão bem Ah, me tratou Você me tratou tanto Eu acho que isso A gente brindo, mano Brincando Essa mulher é um E outra coisa que eu vou te falar Eu estou fazendo tudo isso Pela minha amiga Pela minha amiga Que também passou pela mesma situação Com você, tá bom? E outra coisa Você acha que você pode ficar passando em mão Em todas as mulheres que trabalham aqui? Você está ficando louca? Nunca passei em mão em você? Que louca Ela está falando Eu vou te falar uma coisa Nada que você venha falar Nada que você venha me falar Vai justificar O que eu estou vendo aqui Então ela está com a razão Ela está coberta Mas por favor, para mim Chega de discussão Sobe Sobe daqui Mano, você tem certeza? Não, tem uma absoluta Sobe Eu não apareço mais que dentro de casa É um favor que você vai fazer Para mim e para você Sobe Você viu o que você fez? Não, ela não fez nada Tem que dizer para você Quantas famílias você já destruiu Quais as atitudes suas? Quantas famílias? Quantas famílias, tá? Ah, me coupe Fica com ela Você merece ela Sai Tá Não, por favor, você vai fazer Sai Vai tomar sua roupa Tem que tomar uma Vergonha na sua casa, seu safado Você merece ela, mano Sai A ficha vai cair Você vai se dar muito mal É, eu, né? Tá, estou vendo Olha, senhor Nelson Eu quero te pedir desculpa Por tudo que aconteceu Mas eu não podia deixar O senhor bom fazer Tudo isso, tá bom? Porque isso que ele estava fazendo É uma barbaridade Ele fez com a minha amiga E eu não podia deixar isso impune Tá bom? Porque quantas outras mulheres Ele ia passar A Natália que trabalhou aqui É a sua amiga Quer dizer que você já estava sabendo De toda essa história Que eu tenho em casa Sim, eu falei de tudo E eu entrei aqui Com uma intuição de desmascara nele E é isso que eu fiz Porque isso não é justo, senhor Nelson Como que ele vai fazer isso? Eu fui injusto com ela Se você estiver com ela Peça a minha desculpa a ela Tá? Conta esse episódio Desagradável que eu tenho de casa E a você, Thalita Eu só tenho que ter gratidão Porque todos esses anos Eu venho fazendo papel De palhaço, praticamente, né? Como você mesma disse E te digo mais Continua trabalhando com a gente Gostei do teu trabalho Olha, senhor Nelson Eu não posso continuar Porque aqui, na verdade É o lugar da minha amiga, né? Ela precisa de trabalho Ela tá desempregada Peça pra ela que venha conversar comigo Ela que tem que vir, na verdade Tá ok Eu te agradeço pelo carinho Tá bom Pelo respeito Por ter desvendado isso aí pra mim Que já tava desagradável Obrigado Imagina, senhor Nelson Eu só vou lá, tá bom? Tá ok, vai sim Tchau Rapaz, como é cara de gráculo Olha aqui a calcinha, cara Com a calcinha na mão Em pé Eu tô desses anos trabalhando Me dedicando pra ele Pra dar um conforto melhor Por tudo que ele fez pela gente E o camarada se aproveitando De uma situação Pra colocar a gente Meu Deus Tchau 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 Tchau